Quem era Tashoblad, youtuber do Minecraft morto de câncer aos 23 anos? Popular gamer, que sofria de câncer, se despediu de seus seguidores dizendo até mais, nerds. Assista agora em... Últimas notícias. O youtuber Tashoblad, que jogava Minecraft, morreu aos 23 anos, confirmou sua família em um emocionante vídeo de despedida postado em seu nome. O vídeo, intitulado, até mais, nerds, e postado para seus 10 milhões de seguidores, mostrava o pai de Tashobabli dizendo que seu filho era o menino mais incrível que alguém pode querer ter. Tashobabli virou uma celebridade da internet nos Estados Unidos ao transmitir ao vivo e postar clipes de si mesmo jogando o game. No ano passado, ele revelou aos seus fãs que havia sido diagnosticado com câncer. A mensagem de despedida, escrita horas antes de sua morte e lida por seu pai, dizia, Olá a todos. Tashoblad aqui. Se você está assistindo isso, eu estou morto. Na mensagem, ele revela que seu nome verdadeiro era Alex e relembra de uma vez em que pregou uma peça nos seus espectadores, ao dizer que se chamava Dave. Obrigado a todos por apoiarem meu conteúdo ao longo dos anos, continuou ele. Se eu tivesse mais 100 vidas, acho que escolheria ser Tashoblad novamente todas as vezes, porque esses foram os anos mais felizes da minha vida. A celebridade de internet, que ganhou torneios de Minecraft e conquistou legiões de fãs falando sobre sua vida de forma bem-humorada enquanto jogava, disse em fevereiro que havia passado por quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia para tentar salvar seu braço, depois que surgiu um doloroso tumor no seu braço direito. Ele divulgou seu diagnóstico de câncer em agosto de 2021, explicando que inicialmente pensava que a dor que estava sentindo era de uma lesão por esforço repetitivo por jogar videogames demais. Depois que seu braço ficou inchado, ele foi ao hospital e foi diagnosticado com câncer. Pouco se sabe sobre Tashoblad, que preferiu ocultar sua verdadeira identidade até o fim. Seu avatar online era uma foto de um porco com uma coroa. Ele tinha 10,8 milhões de assinantes em seu canal no YouTube. Seu perfil na plataforma de vídeos diz, Eu jogo muito videogame. Posso não ser o melhor, mas tenho cotovelos quentes. Após a notícia de sua morte, fãs, outros jogadores e youtubers prestaram homenagem na internet. Eu nunca vou esquecer o dia em que conheci Tashoblad, lembrou o youtuber J. Slat. Eu saí do trabalho mais cedo para jogar um torneio de Minecraft junto com ele. Eu mal sabia jogar, e o cara ainda nos carregou e ganhamos o campeonato. Descanse em paz, gigante. Você será sempre uma lenda. A youtuber Captain Poof, também conhecida como Cara, escreveu no Twitter, Descanse em paz, Tashoblad. Ele sempre me tratou com pura bondade e nunca me excluiu de nada. Ele não poderia ser mais gentil. Obrigada por tudo que você fez por esta comunidade. Ela nunca mais será a mesma sem você. O youtuber Tommy Need disse, Tashoblad é uma lenda. Eu era um grande fã e me tornei um de seus amigos reais. Não posso descrever o quão grato sou por ter estado em sua vida. Só sei que ele está planejando no céu como vencer Deus. Eu estou há uma hora assistindo a Tashoblad de novo, disse o youtuber Ludwig Agren. Ele era tão espirituoso e tão humilde, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sempre vou me inspirar nele. A personalidade online com a Kitty também expressou gratidão, postando, Tive a oportunidade de expressar até Tashoblad quanto a admiração e respeito eu tinha por ele, não apenas pelo enorme impacto que ele teve em todos nós, mas também por manter seu humor incrível mesmo nos momentos mais sombrios. Vou sentir tanto a falta dele. O pai de Tashoblad agradeceu aos fãs no vídeo de despedida, dizendo, Vocês eram muito importantes para ele. Ele disse que uma parte dos lucros da venda de merchandising de seu falecido filho iria para a caridade. O vídeo termina com uma declaração escrita de sua família. Nós, a família de Tashoblad, queremos que todos vocês saibam o quanto ele adorava e respeitava seus fãs e colegas. Desde os primeiros dias online do Tashoblad, ele sempre estava bolando estratégias para agradar e recompensar seu público, dando prêmios online, incentivando o bom espírito esportivo, e, acima de tudo, compartilhando suas aventuras no Minecraft por entretenimento e risadas. Mesmo depois de seu sucesso, ele de alguma forma conseguiu manter sua humildade bem-humorada, sempre competindo com um misto de confiança e humor autodepreciativo. O Minecraft é um jogo em que os jogadores criam sua própria experiência em uma paisagem virtual, cavando buracos para coletar blocos. Atualizações recentes do jogo foram usadas para ajudar as crianças a explorar e desenvolver suas habilidades e conhecimentos de carreira e encontrar soluções para problemas do mundo real como inundações. O youtuber Ted Nevisom descreveu Tashoblad como uma pessoa engraçada sem fazer esforço e infinitamente talentosa. O youtuber Bad Boy Halo também prestou homenagem. Palavras não podem expressar o quanto você fará falta. As vidas que você tocou e o impacto que você teve nelas durarão para sempre. O youtuber Cimecicre disse que a personalidade e senso de humor da Tashoblad foram uma verdadeira inspiração para mim e para inúmeros outros. Obrigado por tudo que você deu a um mundo que te levou cedo demais. Você sempre será um mito. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau.